Arme! Nos tragas a ventoinho? Calma! Ele está com o autolevo alónimo, está muito lento, mas tens-te habituar assim. E ele não está a vir? Ah, eu estou a puxar o avanço. Hã? Eu não estou a puxar ele para não saber. Mas testa para o lado direito, lado esquerdo, frente, trás... Posso lhe tirar ganho e ele é mais rápido, percebes? Ele reclinou-se sozinho, não foi? Não sei.